Em todo lugar a gente encontra pessoas que carregam verdades como se fossem inabaláveis. Mas será que realmente a verdade é inabalável? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão da verdade, utilizando os dois pensadores Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua prática e na sua vida, e acha que pode debater o pensamento, se inscreve aqui no nosso canal porque é essa a nossa tarefa aqui. Você sabe o que é verdade? Você carrega muitas verdades? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu entrar numa conversa com você. Por todo lado a gente encontra pessoas ávidas em nos contar sobre suas verdades, suas certezas, as verdades que elas carregam consigo e que muitas vezes elas acham que precisam que outras pessoas conheçam essas mesmas verdades. E eu nem estou falando somente de pessoas de igrejas, de religiões, que querem trazer outras pessoas para suas igrejas. Isso, claro, acontece muito, mas é muito mais do que isso que acontece. A questão das verdades fundamentais carregadas por algumas pessoas é muito mais sutil. Aparece de diversas formas. As pessoas conversam sobre as questões mais corriqueiras, mas volta e meia fazem afirmações que colocam verdades fundamentais. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Tanto para Nietzsche quanto para Foucault, a verdade não vem primeiro à ação no mundo. O Nietzsche mostrou como na cultura ocidental saímos de um modo de praticar onde se agia para depois se pensar sobre a ação e se agir novamente, isso é, onde a ação no mundo era primordial, para uma cultura da primazia da interioridade, onde se pensa para depois agir, para depois se pensar novamente. Nesse tipo de cultura que privilegia os estados mentais acima de ações no mundo, um tipo de cultura que podemos chamar de metafísica, porque de certa forma é dissociada do mundo material. Certos efeitos se deram, entre eles o efeito de termos a formação de pessoas e de toda uma cultura da inação, do falatório constante, sem as correspondentes ações no mundo, onde o mundo é menos que o estado mental. Ele é inferior ao estado mental. O mundo aparece como menos do que a consciência. Nietzsche e Foucault não participam da crença de que conhecimento é primordial à ação, ou de que é preciso primeiro dominar-se pelo saber, pelo conhecimento, para depois conseguir agir no mundo eticamente ou menos problematicamente. Tanto para Nietzsche quanto para Foucault, essa questão colocada de se ver o estado mental, as verdades abstratas como primárias à ação no mundo, primordiais em relação às ações no mundo, é um tipo de cultura que se estabeleceu com o tempo e que é carregada de problemáticas. Porque hoje as pessoas ficam esperando saber uma grande verdade para depois agir no mundo. Quer dizer, o mundo fica em segundo plano. O mundo mesmo, o mundo material, o mundo onde as coisas acontecem, fica em segundo plano em relação a um certo mundo em um estado mental que se espera que seja primordial em relação a esse próprio mundo. Então, para os dois pensadores, a razão foi colocada como universal e ela foi cooptada, foi direcionada para a construção de fundações, origens, princípios que orientariam as ações. Essas suposições participam de batalhas morais, que empurram a ação para as margens, enquanto priorizam respostas anestesiadas e respostas reativas ao mundo das ações. Agir apenas a partir de um espaço de conhecimento, de verdade, de obrigação moral ou de crença, é promover a aniquilação das diferenças, a aniquilação das possibilidades de vida. Porque a vida, enquanto ela emerge, enquanto ela aparece, ela é automaticamente categorizada e domada através dos rótulos da verdade, do verdadeiro, do certo, do justo, do bom, do correto e do moral. Porque a verdade, na nossa sociedade, que se cristianizou, no Brasil, por exemplo, ela sempre vem junto com a moral. Quer dizer, toda a ação, ela é primeiro categorizada como verdadeira ou não verdadeira, mas sempre dentro de também esquemas morais de inação. São inação porque primeiro aguardam categorizar tudo para depois promover ações no mundo. A vida, então, ela é automaticamente categorizada e domada através dos rótulos do certo, do justo, do bom, do correto, etc. O Nietzsche, ele quer avaliar a ação a partir de outro lugar. A pergunta dele é isso que é colocado como verdade, isso melhora a vida? Essa é a questão para Nietzsche. Quer dizer, não isto é verdadeiro ou falso, mas isto que se coloca que busca melhorar e de que forma? De que forma busca a melhora da vida? Ou, uma outra pergunta, isto nega a vida? Quer dizer, nega as possibilidades de vida? As possibilidades de diferença que podem se apresentar? De uma maneira diferente, mas um pouco semelhante, Foucault está interessado em avaliar a ação sob a perspectiva da diferença e das possibilidades sociais. A avaliação de Foucault seria na forma seguinte. Quais são os efeitos dessa ação? Ou disso que se coloca como verdade? Quais são os efeitos dessa colocação de verdade no mundo? Quer dizer, os efeitos dessa verdade enquanto forma de vida, enquanto circula no mundo e produz efeitos nas vidas de outras pessoas, nas vidas de outros seres, no mundo como um todo. Qual é o efeito disso que se coloca como verdade? E os efeitos sempre serão múltiplos e contraditórios. E é interessante não querer domar isso também. Deixar os efeitos se apresentarem e a gente também saber que não podemos saber tudo sobre qualquer coisa. Então, os efeitos serão, em última instância, incontroláveis para nós de qualquer coisa que se apresenta como verdade. Nietzsche diz que sempre que o homem procura a verdade apenas para fazer o bem, pode-se dizer, e eu a sustento, que não se encontra nada. Quer dizer, aqui Nietzsche faz a ligação muito forte que existe para ele, não para ele simplesmente, mas é algo que ele estudou, avaliou, foi notar na nossa cultura ocidental, que é o seguinte, sempre se procura a verdade com uma visão de se encontrar uma verdade que possa fazer o bem. Quer dizer, se espera o momento de agir no mundo, fazer algo útil ou bom ou certo ou justo no mundo, apenas no momento em que se encontra uma verdade e essa verdade dita as ações a se tomar. Nietzsche diz que nada, nenhuma verdade faz apenas o bem. E é isso que ele está dizendo, quando a gente tenta encontrar uma verdade que faz apenas o bem, a única coisa que a gente encontra é nada, porque não existe nenhuma verdade que consiga se sustentar no mundo apenas fazendo o bem, apenas sendo interpretada como fazendo o bem. Toda verdade é múltipla e contraditória, produz efeitos múltiplos e contraditórios, produz milhões de coisas do bem e do mal que vão ser sentidas e interpretadas como do bem e do mal. Então, nenhuma verdade em si pode ser apenas do bem, nenhuma verdade também pode ser apenas do mal. Nós vivemos um mundo complexo e esse mundo ele rejeita todas as nossas tentativas de categorizar e de domar este mundo dentro das nossas categorias que nós criamos a todo momento, como o verdadeiro e falso, bem e o mal e por aí vai. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder entrar numa conversa com vocês. Essa é uma experiência de uma imersão em Nietzsche e Foucault onde as questões trazidas por vocês eu trago a conversa além de trazer novas questões. Aguardo então a boa conversa com vocês e até a próxima quinta.